As categorias do porto, que os portos no Brasil estão parados, gente, os portos parou. Parou a estiva, parou o portuário, parou os cigarros arrumadores, parou os cigarros conferentes. Não vamos deixar, gente, que nosso Brasil já está praticamente todo vendido. Não vamos aceitar que nossos governantes passam com pressão por cima das categorias de nós trabalhadores, porque nós somos a riqueza desse país. O nosso dinheiro fica como imposto. O deles vai para outro país fora das paraíbe fiscais. A gente é trabalhador, eles estão pensando que a gente é um gigante dormir, não. A gente é um gigante acordado. A gente tem força, gente. Se a gente parar, parou o Brasil. Porque a riqueza desse Brasil passa pelas nossas mãos, passa pela mente das professoras, ensinando, quebrando cabeça, gente, para que nossos filhos amanhã seja alguém nessa vida. Então nós vamos permitir que essa lei emagadora, essa lei é forma de morte da presidência. Não mexa com louco, gente. Vamos para frente, vamos à luta, vamos à guerra. Obrigado, companheira. Companheira, nesse momento, nós vamos organizar aqui o ato final, certo? As entidades que estão aqui em cima vão falar um minuto, ou seja, vão fazer uma saudação. Logo após, terá a fala das centrais e das duas frentes. Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular. O próximo inscrito é os companheiros da oposição do Sintec P.E. Quem vai falar pelo Sintec P.E.? Companheiro, vai adentrar aqui rapidinho. Um minuto para fazer a saudação, para que a gente possa terminar com plenitude esse belíssimo ato da classe trabalhadora. É bom dia, companheiros. Sou trabalhador dos Correios e nós, trabalhadores dos Correios, em nível nacional, hoje estamos paralisados. De Porto Alegre a Pernambuco, Amazonas. A Pernambuco, porque entendemos que esse é duro golpe contra a classe trabalhadora e nós tivemos que construir uma linha grande geral. Entendemos também que esse dia foi um dia muito positivo. No entanto, nós temos que avançar ainda mais.